Música Conta para o tio Milena, qual que era o seu sonho? Ganhar uma cesta básica Música E hoje nós viemos acompanhar uma ação diferente da guarda municipal A pequena Milena acabou recebendo uma cesta da mão dos guardas municipais Garanta um momento de muita emoção e você vai acompanhar com a gente Roda lá Música Bem, nós acabamos de chegar aqui na casa da Milena Nesse momento os guardas municipais estão pegando aqui os presentes para a Milena Estão descarregando os presentes nesse momento E lembrando que o sonho da Milena era receber uma cesta, uma cesta básica dos guardas municipais A pequena Milena foi atendida Está aqui os guardas municipais para realizarem o desejo da Milena Que era ganhar então uma cesta básica dos guardas municipais Estão aqui trazendo os presentes para ela Olha só Música Nesse momento entregando, fazendo a entrega aqui para a Milena Para os familiares É muito gratificante, eu acho que faz parte do nosso trabalho Promover o bem-estar de toda a sociedade Não só ações de apreensões, patrulhamentos Mas isso também faz parte, é um dever social até da própria guarda municipal E para você? Você está se sentindo como agora nesse momento? Olha, eu te garanto que eu estou muito mais feliz do que ela É muito gratificante essa sensação Música 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 Música